Gente, a Zilu Camargo falou que vai chegar lá em Orlando, né? Vai ter que chamar o guincho. Aí você fala, por que, Glau? Você vai chamar o guincho pra pegar algum carro? Não. A Zilu disse que tá comendo demais lá na mãe dela. Nossa Senhora! Hoje ela mostrou o almoço dela, disse que é piqui com frango, é arroz, couve. Diz que é uma comida da mais gostosa, imagino, né? E aí, gente, ela disse que vai chegar lá bem gorda, né? Tanto comer, né? Engorda mesmo, né, gente? Comer demais, engorda mesmo. Aí ela disse que tá matando a saudade de comer a comidinha da mãe e tudo, né? Mas ela vai tá sempre aqui agora. Ela tá bem esperada, porque ela tá falando sempre que ela não vai sair do Brasil assim, mas não, ela vai tá vindo aqui direto, né? Ela vai morar lá, mas vai tá vindo aqui direto, né? E por que a Zilu não vem morar no Brasil, em vez de ficar indo pra lá assim, né? Agora ela é cidadã americana, né? Que ela ganhou o título, né? De cidadã americana, né? Eu não sei por que ela pretende morar lá. Acho que o Brasil é um lugar tão bom, né? Não tem aqueles trens que tem lá, aquelas ventanias que derrubam as casas lá, furacão não sei o que lá, né? Lá é assim, todo ano tem esses negócios desses furacão e você tem que arrumar cerca, comprar. Lá tem essas potronas de luxo, né? Nas áreas das piscinas, tudo arrumadinho. Mas você compra, arruma tudo, aí o vento vem, tira, quebra tudo de novo, né? E aí fica essa coisa. Mas ela acha que ela tá gostando muito de ficar lá, né? Fica lá, fica no Brasil. Tá certo, não pode assumir do Brasil, né, gente? Porque tem muita gente aí, né, que ama ela, né? Então, ela tá assim feliz, né? De comer a comidinha da mãe dela e tudo, né? Hoje ela tava com o irmão dela lá. A Zilu tem muitos irmãos, gente. A Zilu tem muito. A família da Zilu é muito grande, né? A família, os amigos. Tem amigos que eram de quando ela era casada com o Zezé. Que ainda, até hoje, fala com a Zilu, né? A Zilu vai lá. Então, a Zilu é muito querida aqui no Brasil, né? Sempre foi. Sempre foi querida. Não é à toa, né, que a metade do mundo gosta da Zilu, né? Não é à toa. Porque a gente dá valor, gente, naquelas pessoas que é trabalhadeira, guerreira, né? A pessoa que já sofreu demais. Todas nós já sofreu demais, né? Hoje a gente tem a vida mais leve, mas teve um tempo que a gente passou, assim, por muitas dificuldades, né? Passou por muita coisa. Então, a gente, né, está mais tranquilo, né? Mas aí, a mãe da Zilu, né, gente? Não gosta de nem no centro, assim, da cidade. Não gosta de estar saindo desse lugar. E o pior de tudo é que a velhinha é saudável. Graças a Deus, é saudável, né? Acho que é de tanto, assim, morar lá, né? Ter paz na cabeça, né? Já que lá ela não gosta de internet lá. Lá não tem internet porque ela não gosta que ninguém vai lá pra ficar oiando em celular, não. E hoje a mania da gente é isso, né, gente? A gente está dentro de casa, mas não sai do celular, né? Principalmente quando a gente deita, assim, no sofá. O celular está ali, não sai da mão, né? Então, lá na casa da dona Fia, gente, lá ela não gosta, não. Lá não tem nem internet. Por isso que a Zilu vai, né? E almoça, e fica lá um pouco com a mãe, né? E volta, porque ela tem que ter internet. Ela tem os negócios que ela tem que resolver, né? Hoje mesmo chegou um vídeo pra mim, né, da Zilu. Coisas de Zilu, palestrante. Hoje mesmo chegou um vídeo, então ela tem que ter internet. Então, o que acontece? Ela vai na dona Fia, que é a mãezinha dela, né? Fica lá um pouco e volta pra Goiânia, no apartamento que a Zilu tem. Né? É isso aí. E aí